Ruas da minha cidade E põe cravos de ansiedade Na lapela de quem passa Ruas da minha cidade Onde perco o coração Poema diz a verdade Diz a verdade canção Ruas da minha cidade Amanhecendo a firmeza De uma ponta entre a saudade E uma brilha portuguesa Ruas da minha cidade Onde vim as minhas asas O meu nome é liberdade E moro em todas as casas Ruas da minha cidade Praças da minha alegria Onde antes da claridade Era noite todo dia Ruas da minha cidade Onde o velho é sempre novo As ruas não têm idade Porque são todas do povo Ruas da minha cidade Becos de ganga puida Oficinas da verdade Dos operários desta vida Ruas da minha cidade Janelas do meu olhar Janelas do meu olhar Onde os pardais da amizade A tarde vem a empolizar Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Aonde eu quero morrer Com cravos de eternidade Dos meus olhos a nascer Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Com cravos de eternidade Com cravos de eternidade Com cravos de eternidade Nos meus olhos a nascer Amém